Centraldasofrencia.com.br Isso é Artuzinho, essa pra relembrar meu filho Eu tive o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu A linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia eu fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo e seu amor Eu tive o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu A linha do tempo A linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia eu fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo e seu amor Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo e seu amor O amor E seu amor E seu amor Isso é o Arthurzinho, papá O que eu mais quero é te amar na praia Ah, ah, ah Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah Meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso Oh, oh, oh O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Ah, 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 ah Dá de volta o meu sorriso Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah E esse é o Arturzinho Essa é nossa, meu filho Centraldasofrencia.com.br Tô vendo a sua foto no meu celular E o locutor tá me chamando pra correr Como que eu vou conseguir me concentrar Com a mente longe pensando em você O boi corre solte Eu erro a carreira Passa a volta errado E bota a culpa numa esteira Mas o culpado é o meu coração Que sem você não deixa eu botar o bolo no chão Tô indo pra maquejada pra sofrer Não tô ganhando nada Depois que eu perdi você Só me esta bebê Sem você meu bebê Te amo meu bebê Tô indo pra maquejada pra sofrer Não tô ganhando nada Depois que eu perdi você Só me esta bebê Sem você meu bebê Te amo meu bebê Felipe Barão Produções Respeita firme o menino Isso é um Arturzinho Falando de amor Tô vendo a sua foto no meu celular E o locutor tá me chamando pra correr Como que eu vou conseguir me concentrar Com a mente longe pensando em você O boi corre solte Eu erro a carreira Passa a volta errado E bota a culpa numa esteira Mas o culpado é o meu coração Que sem você não deixa eu botar o bolo no chão Tô indo pra maquejada pra sofrer Não tô ganhando nada Depois que eu perdi você Só me esta bebê Sem você meu bebê Te amo meu bebê Tô indo pra maquejada pra sofrer Não tô ganhando nada Depois que eu perdi você Só me esta bebê Sem você meu bebê Te amo meu bebê Oh, isso é um Arturzinho Só me esta bebê Isso é um Arturzinho Falando de amor Lele 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 Eu fico olhando o tempo Vendo as horas se passam Quanto mais eu tento Saudade me dá Me dói Por dentro Oh, 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 oh As vezes até parece que saiu de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Oh, oh, oh Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas toda noite eu chamo e choro Daria minha vida pra te ver Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas toda noite eu chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução Pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução Pro meu coração não chorar Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas toda noite eu chamo e choro Daria minha vida pra te ver Assim teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas toda noite eu chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Lilep, 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 lilelelelelele Lilep, lilep, lilelelelelelelelele Martuzinho, falando de amor A fumaça acaba como eu fumava A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga os meus olhos, mesmo assim Eu sobrevivo Tem pedaço de mim em camas variadas Amores mal vividos, bocas mal beijadas Doutes mal dormidas Cê sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem cora de te ficar falando mal dos meus vícios? Se eles tão salvando o que fez comigo Como tem cora de te falar que eu tô vivendo errado? Que eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem cora de te ficar falando mal dos meus vícios? Se eles tão salvando o que fez comigo? Como tem cora de te falar que eu tô vivendo errado? Que eu só te esqueço assim, anestesiado Tem pedaço de mim em camas variadas Amores mal vividos, bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem cora de te ficar falando mal dos meus vícios? Se eles tão salvando o que fez comigo? Como tem cora de te falar que eu tô vivendo errado? Que eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem cora de te ficar falando mal dos meus vícios? Se eles tão salvando o que fez comigo? Como tem cora de te falar que eu tô vivendo errado? Que eu só te esqueço assim, anestesiado Anestesiado Estou sozinho Sem você do meu lado, sei que não é destino Sem beijar seus lábios, é um desatino E eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações, todos são enganados Não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Fecho os olhos Vejo sua boca E eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Te amo E eu não quero dividir Seus lábios Me diz o que faço Se você é só pra mim Meu amor Não quero mais Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor Lábios divididos Para então, pai e filho Meu parceiro Zé Tetinho O parceiro Pico Tamo junto, papai Bota Artuzzi pra tocar, meu filho Eu sofro tanto Amigos Me aconselham Que eu procure Outro amor E siga em frente E sempre tenho que esperar Paciente Não permito Outro tocando em ti Renúncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturada E nos seus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Fecho pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor E eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Se você é só pra mim Se você é só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Dividir seus beijos Não abri os divididos Arturzinho Isso é o Arturzinho, se liga nessa letra, é realidade de muitos Filho, perdoa seu pai Mais uma vez que eu tô longe, vou perder a reunião de pai Filho, mas tenha certeza Que o sacrifício da distância é pra não deixar faltar o pão na mesa E essa é a hora que o pai chora e o filho não vê Cada KM rodado acumula a saudade que eu tô de você Mas se Deus quiser, daqui a pouco eu chego e abraço você Na minha ausência, você é o homem da casa Cuida bem da sua mãe, enquanto eu tô na estrada Na minha ausência, seja obediente Faça a sua parte que eu faço a mim E Deus cuida da gente E Deus cuida Da gente Filho, perdoa seu pai Mais uma vez que eu tô longe, vou perder a reunião de pai Filho, mas tenha certeza Que o sacrifício da distância é pra não deixar faltar o pão na mesa E essa é a hora que o pai chora e o filho não vê Cada KM rodado acumula a saudade que eu tô de você Mas se Deus quiser, daqui a pouco eu chego e abraço você Na minha ausência Você é o homem da casa Cuida bem da sua mãe Enquanto eu tô na estrada Na minha ausência Seja obediente Faça a sua parte que eu faço a mim E Deus cuida da gente E Deus cuida da gente Da gente Que Deus cuida da gente O melhor repertório do Brasil E isso é o Arturzinho Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu beijo mesmo Junto tem assunto Tá feliz beijar de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Feliz menos eu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu beijo mesmo e junto tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu beijo mesmo e junto tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz menos eu Uh, 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 uh Quando a noite chegar, tô pensando em você Quando o sol acordar, tô pensando em você Se o coração chorar, tô pensando em você Se o amor me encontrar, tô pensando em você Olha pra mim, tente entender Haja o que houver, eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Num toque de mágica, baby Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Num toque de mágica, baby Quando a noite chegar, tô pensando em você Quando o sol acordar, tô pensando em você Se o coração chorar, tô pensando em você Se o amor me encontrar, tô pensando em você Olha pra mim, tente entender Haja o que houver, eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Num toque de mágica, baby Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Num toque de mágica, baby Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Num toque de mágica, baby E esse é o Arturzinho Ei, ei, eu tava de boa Até que você apresentou sua boca Você chega mordendo o pescoço Rasgando a minha blusa Gado se marca com fogo E meu corpo se marca na unha Toda vez que eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Uns pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo sabor de chiclete Toda vez que eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Um pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo sabor de chiclete Você chega mordendo o pescoço Rasgando a minha blusa Gado se marca com fogo Gado se marca com fogo Um pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo sabor de chiclete Isso é o Arthurzinho, essa é pra tomar cachaça O seu olhar profundo Traz de volta a minha paz O teu sorriso, meu mundo Fica sem, não sou capaz Sou louco por você, tente entender Que se eu respirar, que se eu respirar é por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você, vontade de te ver Eu necessito você aqui comigo Mas, não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver Eu necessito você aqui comigo Mas, não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso de novo teu sorriso Ai, Matheus Atualizações Carreta Busca Pé Baía Distribuidora Irmãos Veloso Estouro no fim Sou louco por você, tente entender Que se eu respirar é por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você, vontade de te ver Eu necessito você aqui comigo Mas, não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver Eu necessito você aqui comigo Mas, não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso de novo teu sorriso De novo o teu sorriso De novo o teu sorriso E aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Nem diz se adiantou alguma coisa Procura o alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Meu parceiro transforma aqui com o som Tamo junto meu filho Bota o arrozinho pra tocar papai E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o teu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura o alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim Não teve jeito E aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi Nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões Eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar Vou te esperar Passar o tempo que for Deixe bem guardado Esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Só longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Meus parceiros Custa serrote divulgações Alessandro divulgações Central na sofrência Eu já fiz de tudo Pra te convencer Mandei rosas vermelhas Lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi Nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo Não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões Eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar Passar o tempo que for Deixe bem guardado Esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Essa é pra tomar cachaça, meu filho Vem, quero mandar um abraço Meu parceiro Adapta os serviços Imundo das utilidades Dessa noite Essa noite eu notei que você demorou Minha mulher E sou tão fiel A nossa relação Pelo amor de Deus Se for insegurança Tira do seu coração Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Quero mandar aquele abraço Meu parceiro Romário Roboto Tamo junto Essa noite eu notei que você demorou Pra dormir Caminhou pela casa Ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho Pra não me acordar Se tiver precisando de amigo Pra desabafar Se for alguma coisa comigo Vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus Se for insegurança Tira do seu coração Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair Eu não vou te trair com ninguém Meu amor Você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor Você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Meu parceiro é Vanilson Meu clínico de sotoria Vem Essa é pra tomar cachaça Meu filho E pra lembrar da isso Pra que fingir que sofre Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu expiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão existe E me fazer lembrar Não preciso de mais nada Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Se você está comigo Oh, tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu expiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas tá certo assim Por quê? Estou num deserto Sem saber pra onde ir Sempre que eu expiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Meu parceiro Avanilson Euclides Consultoria Tamo junto Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade o amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Se você não dá Se você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Iê, eê, eê, eu sou sem amar você Iê, eê, eê, meu amor Hoje eu chorei no meu quarto, ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade o amor, grito seu nome Tento disfarçar, mas não sei como fugir Se você não dá, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar, prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me desci Com você, você é feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu sou sem amar você Meu amor Hoje eu chorei no meu quarto, ao ver seu retrato lindo na parede Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olha teus olhos e promessas fáceis Te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Quem está vivo Quem está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre 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 Hoje Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje Na 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 Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Quem está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre 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 Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença Hoje Vai me deixar feliz Só hoje 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 Eu poderia te enganar Mentir Fingir Fingir Que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Me perdoar Em te ver Voltar Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse Esse é meu último pedido Amor Loucamente 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 assim Eu só Te amei Não vai doer Voltar Comigo Volta 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 Seu olhar Tá me dizendo Que você tá me querendo Volta 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 Atrás A nossa Felicidade Nos amamos Você sabe Mateus Atualizações JM Estúdio Aqui é qualidade Menino Eu poderia Te enganar Pente Fingir Fingir Que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver Voltar Me perdoa Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Amor Loucamente Assim Eu só Te amei Não vai doer Voltar Comigo Amor Volta 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 Vai Seu olhar Tá me dizendo Que você tá me querendo Volta 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 Atrás A nossa Felicidade Nos amamos Você sabe Hm Tivê 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 Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu lar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que estão tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade É tanta saudade Morando em meu peito Vida, meu coração pediu Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Meus sonhos de viver a vida Devolva meu lar Sem teu carinho Meu coração pediu Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor E as noites me trazem A dor desse amor E as noites me trazem A dor desse amor Precisei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocaram pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocaram pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocaram pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocaram pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocaram pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocaram pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Falando de amor 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 Falando de amor